Hoje a gente faz uma ação comunitária, com vários serviços para a nossa comunidade. E agradeço também a oportunidade, porque às vezes o tempo é pouco, é corrido, e uma ação como essa a gente não deve deixar passar. Tem exame, tem consulta médica, que por sinal a gente é muito bem atendido, entendeu? Aí eu vim fazer o RG, mas aí eu terminei, que eu me constei, fiz teste rápido, e eu só tenho que parabenizar o nosso prefeito de Marabá, entendeu? Juntamente com o nosso vice-prefeito, que se encarregou de fazer todas essas ações, né? E que está sendo muito bom para Marabá. Está ajudando muita gente, né? Não só nós. E todo mês agora nós estaremos em um bairro para realizar essas ações, ficar mais perto da comunidade, principalmente no final de semana.